Nosso sonho é ir embora para os Estados Unidos, mas não sabemos como ir. Qual é o melhor visto para nós quatro? Essa é uma pergunta que para muita gente pode parecer simples, mas não é. Essa é uma das perguntas que mais fazem para a gente e é super importante. Não existe um visto que caiba para todas as famílias de quatro pessoas, assim como não existe nenhum visto que caiba para qualquer família de duas pessoas ou de uma pessoa que não é uma família e seria um indivíduo. Mas não existe essa receita de bolo, onde um cabe para todos. Depende de diversas situações, depende da questão profissional, depende da questão de graduação, depende da questão de experiência profissional, depende de uma série de coisas. Então, tem um monte de fatores que vão impactar nisso e vão definir qual é o melhor visto e qual é a melhor estrutura processual para você. Então, a melhor dica que eu posso dar para você é converse com um advogado de imigração. Converse com alguém especialista, converse com alguém que saiba o que está te falando e que consiga trazer para você uma resposta.